Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Do trabalho de tuas mãos viverás feliz de ti Tua esposa em tua casa é videira generosa E ao redor de tua mesa serão belos os teus filhos Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Como é abençoado lá de quem teme o Senhor Que Ele sempre te bendiga e te faça ver o bem Prosperar em teu país Cada dia de tua vida E que possas alcançar Ver os filhos dos teus filhos Graça e paz para sempre Amém Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos Como é abençoado lá de quem teme o Senhor Que Ele sempre te bendiga e te faça ver o bem Prosperar em teu país Cada dia de tua vida E que possas alcançar Ver os filhos dos teus filhos Graça e paz para sempre Amém Amém Amém